A madama, não se importa de me aparecer aqui amanhã, à mesma hora? Como quiser, mas não queres lá ir ter comigo acima? Oh, não, 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 não me peça uma coisa dessas que eu arrepio-me toda de alto a baixo. Ah, sim, isso é natural, mas sabe, às vezes é bom fugir dos nossos pequenos egoísmos, das nossas casmurrices solitárias, fugir do mundo dos outros e vir ter com o mundo deles, é saudável. Pois, compreendo, e mesmo isso é que está certo, é cada um no seu lugar, uns em cima, outros em baixo e poucas misturas. Mas afinal ainda não respondeu à minha pergunta, o que é que está a fazer aqui na minha casa? Eu acho, eu acho que foi um chamamento.